Fala, galera! Ligado aqui no canal do SCR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, a condenação de Daniel Alves por estupro. Vamos falar sobre isso? Antes, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Você que quer ter acesso ao melhor aplicativo de futebol disponível no mercado, totalmente de graça, sem pegadinha, não te cobram nada e te oferecem classificação em tempo real, acompanhamento de jogo em tempo real, tabela de jogos, estatística de clubes e de jogadores, mapa de ação dos jogadores, mapa de calor, tudo isso de graça, só baixar o app do SofaScore no primeiro comentário fixado desse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, um dia depois da condenação histórica de Daniel Alves por estupro na Justiça Espanhola. Eu nem ia gravar esse vídeo, porque acho que é um tema que, enfim, não sei nem como é que o canal vai receber, não sei nem como é que o YouTube vai receber, mas como eu fiz esse texto aqui nas minhas plataformas, fiz no Twitter, no Instagram, no Facebook, publiquei no meu blog lá no portal da TNT Sports e muita gente mandou mensagem dizendo, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo importante fazer um vídeo sobre isso, eu decidi fazer um vídeo. Pra gente pontuar algumas coisas aí. Primeiro, a condenação do Daniel Alves, ela é histórica e ela quebra um paradigma para a sociedade espanhola, mas acho que para a sociedade mundial, porque é algo muito relevante, muito impactante e que muda a forma como a gente vai tratar casos semelhante a partir de agora, envolvendo pessoas tão famosas ou mais quanto o Daniel Alves e envolvendo também anônimos, porque a relação lá de mulheres violentadas a cada hora é gigantesco, é gigantesco. Eu não vou trazer aqui o dado, se é x, y, porque eu também nem tenho dados confiáveis, mas eu sei que é gigantesco o número de mulheres que são violentadas a cada hora que passa. É histórica porque essa condenação, ela ajuda a modificar um panorama de sociedades claramente machistas, e nós conhecemos várias, e principalmente um meio muito machista, que é o meio do futebol. E acho que já é menos machista do que foi, acho que sim, é bem menos machista do que eu, do que, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar o futebol nos anos 80, é, mas ainda é um, o meio do futebol ainda é muito machista e muito homofóbico também, aproveitando que a gente está tratando em temas de, de respeito ao próximo, é bom a gente pontuar. Então a gente pega um jogador famoso, um dos maiores vencedores do maior esporte do mundo, que é o futebol, foi acusado e condenado por estupro e está cumprindo pena e vai cumprir pena. E tudo isso só foi possível porque a Espanha, a sociedade espanhola, modificou uma lei para proteger mulheres e criou um protocolo feito para estar junto, apoiar, dar suporte e produzir evidências para a violência sofrida por mulheres. Isso é muito histórico. A mudança da lei na Espanha, ela, o Daniel Alves só está condenado e preso porque houve essa mudança de lei na Espanha, tá? Para quem não, não entendeu, é, para quem não conhece, talvez, é, vou explicar. Há alguns anos, uns cinco anos, houve um estupro coletivo na Espanha. Uma série de homens encontraram uma mulher que estava embriagada e aí fizeram um estupro coletivo. Isso ficou conhecido lá na Espanha como la manada. Manada a gente usa para conjunto de animais se deslocando e que, nesse caso, a gente tem que pedir desculpa aos animais, né? Porque esses fascínoras são muito piores do que muitas manadas de animais. E aí, quando esses caras foram a julgamento, o argumento da defesa deles foi que, não, a gente respeitou a lei do não é não. A mulher nunca disse não. Então, a gente praticou o que a gente estava praticando. E eles pegaram uma pena pequenininha por conta desse argumento. Então, a sociedade espanhola, via legislação, via o processo legal, mudou a lei e afastou o não é não. Agora passou a colocar que apenas sim é sim. Então, ao invés de dizer assim, se a mulher não disse não, e, logicamente, a menina que foi violentada por lá manada, ela estava embriagada. Então, ela não estava na devida consciência dela para dizer não. Então, ele mudou. Saiu o não é não e passou a ser apenas sim é sim. Ou seja, passou a se colocar na legislação que, se a mulher não disser sim, não é para você prosseguir. E o Daniel Alves só foi punido por conta dessa mudança de legislação. Junto a ela, se criou um protocolo para casos de violência sexual. E esse protocolo, que foi distribuído em praticamente qualquer estabelecimento comercial da Espanha, hotel, casa de show, boate, teatro, shopping, todos esses locais passaram a ter consciência e obrigação em aplicar o protocolo em casos de violência sexual. E esse protocolo, ele produz uma série de provas e evidências. A menina, a mulher que acusou o Daniel Alves, ela foi à direção da boate onde eles estavam e falou fui violentada. Na hora, a boate, como manda a lei, aplicou esse protocolo de violência sexual e aí já isolou o local para colher provas, chamou a polícia, chamou órgãos para fazer exame. A menina fez o exame de corpo de delito, a mulher fez o exame de corpo de delito na própria noite. Ela foi lá, segurou equipamento de vigilância, a memória para você poder ter as evidências e o Daniel Alves foi condenado por conta disso. E por conta dessas provas, e por conta dessas evidências, e por conta desse protocolo, a defesa do Daniel Alves mudou a versão dele cinco vezes. Cinco vezes. Uma mais distante do que a outra. E a versão da mulher que foi violentada, agora a gente não precisa mais dizer suposta vítima, porque já houve condenação, a versão da vítima foi sempre a mesma. Então, de um lado você tem uma vítima amparada por provas e evidências colhidas no momento da agressão, do estupro, e do outro lado você tem o acusado, agora condenado, mudando de versão cinco vezes ao longo do processo. Então, está aí, né? Acho que do ponto de vista legal de tribunal, acho que ficou muito claro por que o Daniel Alves foi condenado. Vamos lá, pena. Considerando que o estupro é um crime hediondo, me parece que quatro anos e seis meses de reclusão é pouco. Mas eu não tenho elementos para cravar que é pouco ou que é muito, né? Eu, primeiro, não sou advogado, segundo, não tive acesso aos autos, não acompanho o julgamento, não... Então, assim, me parece que alguém que é condenado por estupro... E eu estou falando estupro, lá na Espanha falam em agressão sexual, né? Na legislação espanhola não tem o termo estupro, falam agressão sexual, mas é a mesma coisa. É um crime hediondo. Você dizer que uma pessoa que estuprou outra fica quatro anos e meio preso, eu acho muito pouco, né? E ainda tem as questões aí de... Questões legais, que é... O Daniel Alves já cumpriu um ano e um mês preventivamente preso. Na legislação espanhola, depois que você cumpre metade do tempo de reclusão, você ganha progressão para o regime semiaberto. Então, o Daniel Alves já ficou um ano e um mês preso. Vai ficar mais um ano e dois meses preso. Em abril do ano que vem, o Daniel Alves pode sair da cadeia durante o dia e voltar para alguma instalação prisional para passar a noite. É isso que está previsto pela legislação. A defesa, o advogado Daniel Alves diz que vai recorrer. O Ministério Público, o Estado, a promotoria, no caso, que pedia nove anos de cadeia, ainda não falou se vai recorrer ou não. A defesa da mulher, da vítima, disse que está estudando se vai recorrer ou não. A defesa da mulher, a defesa da vítima, o advogado da vítima, pedia doze anos de cadeia. Ainda não falou se vai recorrer ou não, disse que vai estudar, mas comemorou que o argumento da vítima foi vitorioso. Ficou provado ao longo do processo e ratificado pela decisão do tribunal que o argumento dela foi vitorioso. Ela, de fato, está pactuada pela justiça que ela foi estuprada. Isso é histórico. Então, assim, o primeiro caso midiático, famoso, de aplicação da nova lei e do protocolo contra a violência sexual, resultou na cadeia, na prisão e na condenação de um jogador de futebol famoso como o Daniel Alves. Isso é histórico. Isso é uma quebra de paradigma. Tem algumas coisas que ainda me chamam muita atenção. Primeiro, o Daniel Alves, quando o processo efetivamente andou, ele estava no México. Estava no México. A polícia entrou em contato com o Daniel Alves e falou, olha, a gente precisava que você viesse aqui para prestar um esclarecimento, mas as imagens são poucas. A gente praticamente não tem imagem, praticamente não tem evidências que sustente o que a... O que a então suposta vítima está dizendo, a gente queria que você viesse aqui prestar esclarecimentos. O Daniel Alves foi. O Daniel Alves pegou um avião do México, foi para Barcelona. Ao chegar em Barcelona, foi preso. E aí me chama muita atenção, porque duas opções. Ou o Daniel Alves, hoje, acha de verdade que ele não violentou a mulher, o que é um problema, um problemaço, depois de tudo que a gente tem de evidência. Ou ele tinha certeza da impunidade. Ele tinha certeza que eu não vou. Eu vou pegar, vou lá e não vai dar nada para mim. Não vai pegar nada para mim. Os dois cenários são gravíssimos. Porque se o Daniel Alves achasse, caramba, exagerei, passei do ponto, vou me dar mal, ele pegaria o avião e viria para o Brasil. E pela legislação brasileira, um brasileiro, um cidadão brasileiro, não pode ser extraditado. Mesmo que tenha cometido crime, mesmo que seja condenado. Então, isso para mim é muito grave. Tanto se ele achar que tinha certeza da impunidade, tanto quanto ele achar, de fato, que ele não fez nada. Esse é um ponto. A legislação espanhola deveria ser copiada por qualquer sociedade séria. Hoje, o prefeito de qualquer cidade brasileira, por exemplo, já que eu estou no Brasil, deveria pegar o seu secretário de segurança, ou o seu secretário de direitos humanos, ou o seu secretário de igualdade, um porta-pasta, mandar esse cara para a Barcelona e ir lá e aprender como é, ou para a Espanha, e perguntar como é que é esse protocolo anti-violência sexual, anti-estupro. Ou, anti não, porque o protocolo só é acionado quando já aconteceu o estupro. Mas, ele deveria ir lá e falar, me ensina como aplicar esse protocolo. Esse protocolo deveria estar à disposição de qualquer estabelecimento comercial do Brasil. porque ele funciona. Então, assim, isso daí era o básico aqui no Brasil. Mas, tem uma questão na lei que me chamou muita atenção e que claramente deveria ser modificada. A legislação, existe na legislação espanhola a possibilidade de você, eu vou botar comprar, tá? Comprar, entre aspas, uma parte da sua pena se você fizer um pagamento em dinheiro como uma espécie de ressarcimento à vítima. O Daniel Alves fez isso. A pena de cadeia do Daniel Alves seria maior. Eu não sei quanto maior, se 30% maior, se 50% maior, não sei. Mas, o fato do Daniel ter depositado em juízo, antes do julgamento, 150 mil euros que seriam repassados supostamente, a suposta vítima até então como uma espécie de ressarcimento, isso fez o Daniel Alves ter uma pena menor. Isso, pra mim, não deveria... Isso é um absurdo, na minha visão. Ele talvez tivesse que ser condenado na parte cível e pagar por perdas e danos. É diferente. Mas você ter a possibilidade de pagar, de ressarcir, pra isso diminuir sua pena, pra mim é um absurdo. Pra mim, isso deveria ser modificado na lei. Mas é o que tá lá. Se depois da condenação da parte criminal, a vítima entrasse contra ele numa ação cível, numa ação de perdas e danos, e ele pagasse com dinheiro, é uma outra questão. Agora, dentro do processo criminal, dentro da definição da pena, você permitir a possibilidade de pagar um valor de ressarcimento, pagar em juízo, como fez a defesa do Daniel Alves, e isso abater a pena, eu acho completamente errado, completamente equivocado. não entendo como a justiça espanhola permite isso, acho bizarro você ter a possibilidade de comprar, entre aspas, parte da sua pena pagando, como foi o caso. E isso já está confirmado, a pena do Daniel Alves foi diminuída com os 150 mil euros que a defesa dele depositou em juízo, e com o dinheiro que foi emprestado pela família do Neymar, porque as contas do Daniel Alves nesse momento estão bloqueadas. Então, o Daniel Alves, logicamente, o Daniel Alves tem na conta dele 150 mil euros, mas como as contas dele estavam bloqueadas, esse dinheiro foi usado, foi emprestado pela família do Neymar. Sobre isso, é um tema muito polêmico, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, aí vai da escolha de cada um. Eu, Vitor Sérgio, se soubesse que o meu dinheiro serviu para abater a pena de um condenado por estupro, ainda que fosse meu amigo, eu me sentiria muito mal de fazer isso. Mas, enfim, o dinheiro foi emprestado. Ok. Já que eu citei o Neymar, já que a gente cita o dinheiro emprestado pela família do Neymar, eu queria falar sobre um argumento que muita gente tem usado e um argumento que só tem duas situações, ou é ignorância ou é má-fé. Que muita gente que parece querer defender o direito de um homem estuprar alguém, estuprar uma mulher, e não ter nenhuma consequência disso, muita gente fala a imbecilidade de dizer Daniel Alves deu azar, né? Que ele não gravou igual o Neymar gravou. Porque se ele tivesse gravado, seria igual o que aconteceu o Neymar com a Nágila e o Daniel Alves não teria sido, o que muita gente diz, não teria sido punido ou não teria sido pego como exemplo. Muita gente fala isso. Quem fala isso só tem duas opções. Ou ele é um ignorante, ele ignora o que aconteceu ou ele tem má-fé. Ou ele quer defender o direito de alguém estuprar outro ou outra e não pagar por isso. Porque os casos, o caso pelo qual o Daniel Alves foi condenado e o caso da falsa acusação da Nágila ao Neymar, eles não têm comparação. Eles não têm comparação. O caso que condenou o Daniel Alves ele é feito com fartas evidências, fartas provas, exame de corpo de delito horas depois do acontecido, inspeção e não é inspeção, é análise de perícia do momento que aconteceu, a polícia sendo chamada imediatamente graças ao protocolo que eu me referi. O caso da Nágila ele é um caso de uma mulher que acusa um outro dias depois do acontecido em outro continente o suposto a suposta agressão que o Neymar teria feito a Nágila aconteceu em Paris ela deu queixa em Santo Amaro em São Paulo na zona sul de São Paulo dias depois e o caso da Nágila eu sei porque acompanhei muito de perto o caso da Nágila nunca teve a mínima sustentação isso eu tô falando porque sei só pra vocês terem uma ideia a Nágila começou acusando Neymar de assédio sexual e no meio do processo quis mudar para estupro o advogado da Nágila falou você não tem elementos pra processar por estupro eu quero você não tem elementos o advogado abandonou o caso a delegada que registrou o caso ela falou pra Nágila algumas vezes não tem nada aqui e no final deu no que deu a Nágila estava fazendo uma acusação falsa não sei se foi mas deveria ter sido implicada legalmente por fazer uma acusação falsa dessa não sei nem se foi e a Nágila inclusive fez um desserviço às mulheres o que a Nágila fez foi um desserviço à luta de mulheres que de verdade são violentadas então assim não fale essa imbecilidade de dizer que o Daniel Alves se deu mal porque a vítima hoje vítima que foi estuprada pelo Daniel Alves ela agiu igual a Nágila ou é ignorância ou é má fé sua pra fechar cara é a gente tem sempre que procurar ser melhor e tem muita gente que diz com certeza vai ter nos comentários desse vídeo porque eu não censuro ninguém os comentários estão abertos aí e eu não vou censurar ninguém você quer escrever barbaridade no comentário você vai sabe por quê quem vai quem vai aparecer isso é você quem vai mostrar pro mundo que você é um imbecil é você então vai ficar não vou eu não vou não muita gente vai dizer aqui ah mas uma mulher que aceita ir pra um banheiro com um homem e depois diz que é estuprada que negócio é esse uma mulher ela tem direito de ir para um banheiro com um homem e tem o direito de ser respeitada na hora que a relação chega até onde ela quer se ela tem esse direito ela pode ir pro banheiro pra ficar os beijos com o homem mas não querer mais do que isso e ela tem que ser respeitada todos nós temos que ser respeitados nesse sentido então bota a mão na consciência então se você vai escrever isso guarda essa sua vergonha e nem escreve porque a mulher tem esse direito ela tem o direito de ir até onde ela quer depois eu não quero mais tá bom nós devemos respeitar o fato dela querer beijar não quer dizer que ela quer algo mais o fato dela de querer uma carícia aqui e ali não quer dizer que ela quer algo mais isso tem que ser respeitado e hoje está evidenciado que isso não foi então assim é um tema complicado é um vídeo duro de se fazer há o questionamento se a pena do Daniel Alves é muito ou pouca mas a condenação é histórica e a condenação com uma nova lei e um protocolo de proteger mulheres é mais histórica ainda temos hoje uma quebra de paradigma que vai modificar relações e vai modificar violências assim acho que no mundo inteiro então por isso que o caso é tão importante tão emblemático e histórico quero te ouvir o que você acha aí desse tema de novo não vou censurar ninguém diz aqui embaixo nos comentários o resto like se inscreve no canal sininho das notificações copia o link do vídeo espalha aí no grupo de WhatsApp e Telegram e se você quiser acesso ao melhor aplicativo de futebol do mundo totalmente de graça baixa o SofaScore no primeiro comentário fixado desse vídeo obrigado demais pela audiência valeu tchau